Adeus Juazeiro O primeiro é o Romero, arrastando nesse canto É o povo que caminha em busca da salvação Adeus Juazeiro, nunca mais vou te esquecer Até para o ano eu voltar para ti Quem vai voltar para o próximo ano? Jamais vou te esquecer Até para o ano eu voltar para o ano É o povo morreu, essa tarde do seu pão Que trabalha agora e entra melhor pelo coração E não perde a confiança no pago de seu irmão Adeus Juazeiro, nunca mais vou te esquecer Adeus Juazeiro Adeus Juazeiro Adeus Juazeiro